E todos nós vivemos no mesmo planeta. Inaugurações, missas e atrações culturais marcaram os 99 anos de emancipação política do município de Porto. O prefeito da cidade, Dó Bacelá, juntamente com o presidente do Mercosul, Miguel Paleta, afirmaram a implantação de um call center no município. Uma extensa queima de fogos e três grandes shows musicais encerraram a programação cultural dos 99 anos do município de Porto. Atrações com a banda Desejo de Menina fizeram a alegria de portuenses e visitantes do Piauí até de outros estados. Você está vindo de onde? De Brejo, Maranhão. O que você está achando? Ótima festa. Legal Alves. Legal Alves. O que você está achando da festa? Tá boa, ótima. Gerezina, mas eu sou goterra, né? Tá gostando? Tá adorando. Na parte da manhã, o hasteamento das bandeiras com a execução de hinos e uma missa na Igreja Matriz com a presença de autoridades deram continuidade à programação, que contou com a entrega de uma picape L200 para atuar na saúde do município, entrega de várias cadeiras de rodas e a inauguração de três novas praças em diferentes bairros de Porto. Eu falei com o prefeito que ia colocar um recurso em meio da parlamentar para revitalizar, para reestruturar toda essa praça aqui. E eu fiquei surpreso pelo nome que foi colocado, porque colocaram o nome do meu pai. Eu tenho uma responsabilidade muito grande de representar Porto do Marroazzo e cada vez que venho aqui eu fico mais feliz com a grande administração que o nosso prefeito Dó Bacelar está fazendo. Duas novas academias de saúde ao ar livre também foram entregues à população no aniversário de Porto, que contou ainda com o lançamento de um portfólio, divulgando as potencialidades do município para investidores da iniciativa privada que desejam criar oportunidades de empregos para os portuenses. Uma ação elogiada por autoridades no aniversário. O prefeito Dó Bacelar, que faz uma administração tão séria e comprometida, responsável, está realizando inúmeras inaugurações. Inaugurações que, sem dúvida nenhuma, vão beneficiar a população e trazer mais qualidade de vida para esse povo, para essa gente tão honrada e tão trabalhadora aqui do município de Porto. Outro momento das festividades do aniversário de Porto foi a visita das autoridades ao hospital do município. O prefeito de Porto fez questão de mostrar às autoridades na visita o potencial do hospital vir a ser uma referência em saúde na região. E o local já tem garantido recursos do Mercosul, através da presença do presidente da Câmara de Comércio e Indústria da instituição, que também irá criar em Porto um call center com várias vagas de emprego. Uma cidade que está avançando muito para atrair investidores de outros países, inclusive de China. Vamos fazer uma parceria com o hospital universitário da América do Norte, só para você ter ideia, ele que está trazendo. E isso vai funcionar aqui, você vai ver, nós vamos tornar aqui um pós-desenvolvimento econômico, não tenho dúvida nenhuma, com o call center, começa com o call center, e aqui na área da saúde, com esse convite que nós vamos fazer com o hospital universitário dos Estados Unidos. Legenda Adriana Zanotto